Este programa é livre para todos os públicos. O programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes, alegres com a Tua participação aqui junto conosco. Vamos que vamos! Milagres no reino de Deus. São, são teus filhos e filhas, sonhando os sonhos do Pai. Vivendo sinais de milagres no reino de Deus. Ouçam o som do céu. Oh, ouça o som do céu. Oh, o vento poderoso. Oh, o som do ativamento. Deus faz Teu fogo queimar. Oh, ouça o som dos céus. Oh, o vento poderoso. Oh, o som do ativamento. Deus faz Teu fogo queimar. São Teus filhos e filhas, sonhando os sonhos. Vivendo sinais de milagres, vivendo sinais de milagres. No reino de Deus, no reino de Deus. Mais uma vez. São, são teus filhos e filhas, sonhando os sonhos do Pai. Vivendo sinais de milagres, no reino de Deus. Ouça. Oh, o som do céu. Oh, o vento poderoso. Oh, o som do ativamento. Deus faz Teu fogo queimar. Ouça. 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 Oh, ouça o som do céu. Oh, o vento poderoso. Oh, o som do ativamento. Deus faz Teu fogo queimar. No meu coração. No meu coração. Ouça o som do céu. Só vocês, vai. Oh, solta a voz. No meu coração. Oh, ouça o som do céu. Oh, o vento. O vento poderoso. Oh, o som do ativamento. Deus faz Teu fogo queimar. Como é bom saber que você foi atraído por Deus para estar conosco num momento como esse. Nós estamos sendo preenchidos do fogo do amor de Deus. Um fogo que purifica. A nossa intenção não é só ser purificado, mas também preenchido. Preenchido com uma vida nova. Com algo que talvez você ainda não experimentou em toda a tua vida. Provavelmente você, com a tua juventude, com a tua vida, buscou em tantos lugares. Talvez você esteja até cansado neste momento. E Deus, ele está vindo agora através da simplicidade de um programa para trazer o novo da parte dele para a tua história. Então, estamos muito felizes com a tua participação aqui conosco. Através desse sistema de comunicação da Canção Nova. Louvado seja Deus por isso. É isso mesmo, Léo. Isso mesmo. E por isso, abra também o seu coração. Para viver tudo aquilo que o Senhor quer transbordar hoje. Aqui no meio de nós. E também chegar até você. É graça dele para nós. Hoje, dentro dessa temporada dos 10 mandamentos. Nós falaremos sobre o mandamento não matar. Abra o teu coração, porque hoje você vai escutar Deus falando com você. Fecha seus olhos um instantezinho. Quero começar com uma pergunta. O que tem te matado? Porque o mandamento é não matarás. Mas o que tem te matado? Há uma realidade que está matando a nossa juventude. Que se chama vícios. Então, eu estou indo já direto no ponto. O que tem te matado? Qual o vício? Qual a dependência? Qual a escravidão que tem matado você? Ou que está matando você? Essa morte gradativa. Cada dia você vai morrendo um pouco mais. O Senhor não tem prazer na tua morte, ouviu? Já quero declarar isso. Profeticamente. O Senhor não tem prazer na tua morte. Se você está em concordância com o Padre aqui, em casa, diga amém. O Senhor não tem prazer nas nossas mortes, na minha morte, na sua morte. A ordem é clara da parte de Deus. É da vida do homem. Que pedirei contas a seu irmão. Quem derramar sangue humano, por mãos humanas, terá seu sangue derramado. Porque Deus fez o ser humano a sua imagem. Não é desejo do coração de Deus. Que nós propaguemos a morte. Seja ela qual for a morte. Filho, filha. Você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Ouça um som que vem da parte de Deus. Um som que vem do alto. Um som que vem do céu. Porque esse som que vem do céu. Esse som que vem do alto. Ele quer trazer aos nossos ouvidos vida. E vida em abundância. E não morte. Não morte. Por isso que é um apelo que nosso Senhor hoje está fazendo aos nossos corações. Você que tem tramado o suicídio. Tramado o suicídio. Pensado o tempo todo. Como que você pode realizar. O Senhor está te chamando hoje. A vida. Você não tem poder sobre a sua vida. Você não pode destruí-la. Por isso que a ordem de Deus é. Não matarás. Não matarás o outro. Mas também não se mate. Não se mate. Eu quero fazer hoje diferente desse momento. Porque é um sentimento que Deus coloca no meu coração. Eu quero pedir aos que estão aqui comigo. Participando ao vivo. Que levantemos os nossos braços. E oremos por tantas realidades de morte. Meu Deus. Quantas pessoas morrendo. Talvez você menina esteja decidida a abortar o teu bebê. E a ordem de Deus para você. Mamãe. É não matarás. Não matarás. Essa é a ordem do Senhor para você. Não execute essa criança. Desista. Desista da morte. Que você tinha planejado. Que você já tinha esquematizado. Que você já até adquiriu talvez um remédio. E ainda não teve a coragem de tomá-lo. O Senhor está dizendo para você que está assistindo esse programa. Não faça isso. Eu não tenho prazer no teu ato. Eu não tenho prazer no que tu vais fazer. Tu vais realizar. Não é o meu prazer. Não mate. Não mate. Você que está injetando remédio no seu corpo. Você que está injetando bebida alcoólica. Você que está injetando droga no seu corpo. Você que está injetando produtos adquiridos em casas. De musculações. Está ingerindo além do normal. O Senhor está te convidando hoje. Não se mate. Não se autodestrua. Te disseram que esse produto ia te ajudar. Adquirir peso. Adquirir corpo. E Ele está te autodestruindo aos poucos. O Senhor está dizendo para você. Não se mate. Eu não tenho prazer. Eu não tenho prazer. Eu não tenho alegria. Filho, escuta o som que vem do céu. É o Senhor querendo avivar o teu coração. É o Senhor querendo te trazer a vida de novo. Você que perdeu o sentido. Você que decidiu se matar porque terminou com o teu namorado. Ou com a tua namorada. Porque viveu um relacionamento até mesmo contra a natureza. E está decidido, decidida a tirar a própria vida. O Senhor está falando, não se mate. Eu não tenho prazer na morte. Eu não tenho alegria na morte do pecador. O meu desejo é que o pecador se converta em viva. Mude de vida. Esse é o desejo do coração de Deus hoje. O Senhor está pedindo que nós obediência. Obedeça a voz do Senhor. Que está falando ao seu coração. Com seus braços erguidos, cante mais uma vez. Oh, oh, ouça o som do céu. É Deus se chamando a atenção. O som poderoso. Oh, 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 o som do avivamento. Deus faz teu fogo queimar. No meu coração. Oh, oh, ouça o som do céu. Oh, 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 o som do avivamento. Deus faz teu fogo queimar. No meu coração. Oh, oh, ouça o som dos céus. Oh, 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 o som do avivamento. Deus faz teu fogo queimar. No meu coração. No meu coração. No meu coração. No meu coração. Oh, 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 o som do avivamento. O sentimento continua. Deus querendo salvar. Deus querendo salvar. E Deus coloca no meu coração que você que está aqui, você que assiste, tem comunhão com Deus. Você pode, nesta hora, ser diante de Deus o intercessor para que a salvação chegue. Para que todo espírito de morte seja eliminado agora. Eu sinto que Deus está colocando no seu coração situações muito concretas. Muito concretas para que você ore, para que Deus salve pessoas. Dê a graça de livramentos a pessoas. O Senhor, nesta hora, quer recorrer a lugares onde pessoas estão correndo risco de morte. Dando a graça do livramento. Senhor, é o clamor que estamos fazendo. Hoje, diante deste mandamento, não matarás. Pessoas que, por causa do vício, entraram agora numa experiência de overdose. Deus, nós clamamos agora que a tua vida supere a morte. Que a tua vida, Senhor, ressuscite os mortos. Clamamos por ressurreição. Clamamos por vida nova. Clamamos por libertação. Deus, socorre, socorre aqueles que precisam do teu socorro. da tua intervenção, do teu milagre. Salva Jesus. Salva Jesus. Salva Jesus. O sentimento é como se você justificasse. que não há mais sentido. Por que viver? Para que viver? E tudo isso tem te levado a esses sentimentos de morte dentro do seu coração. Mas há um grito de Deus hoje. Eu não sei aonde este grito de Deus está chegando agora. O Senhor está te dizendo, me obedece. Não se mate. Não se mate. Nós não estamos falando aqui só da morte física. Não. Mas também da morte espiritual. Você que tem adentrado a realidades ocultas. Pesquisado o que você não deveria querer pesquisar. E essas experiências ocultas estão te levando a uma experiência de morte espiritual. Olha os teus sonhos. E olha o tipo de teus sonhos. Meu Deus, quanta perturbação. Quanta depressão. Jovens deprimidos. O Senhor até me fala de uma menina que está assistindo a esse programa. Não sei como é que você chegou a essa programação da TV Canção Nova. Mas você sofre de aneroxia. E você está aos poucos morrendo. Olha quantos quilos que você já perdeu. E você não sente fome. Você não tem vontade de comer. Você come e já acha que não deveria ter comido. E você vive essa turbulência na sua cabeça. Essa guerra na sua cabeça. Deus está falando para você. Não se mate. Não se mate. Eu sinto o nosso Senhor adentrando o seu corpo agora. E te trazendo vida, filha. Vida, vida. Vida. Senhor, eu declaro hoje. Diante deste mandamento. Dado pela tua boca para nós. Eu declaro vida sobre toda realidade de morte. Eu declaro que o Senhor agora, neste momento. Em que essas pessoas estão sintonizadas conosco. Ligadinhas a nós. Estão experimentando um sopro novo. Sopro novo. Com as mãos lá em cima. Batendo palma. Ou... E canta de novo esse refrão. Canta de novo. Canta com força. Dê ânimo para quem estava morrendo. Para quem estava padecendo. Canta de novo. Faz teu fogo queimar no meu coração. No meu coração. No meu coração. Jesus, sem piedade de mim. Apaga as minhas transgressões. Lava-me por inteiro. Quero fazer teu querer. Eu reconheço as misérias. Faz o meu coração. Todo o meu ser ferido está. Contra ti. Só contra ti pequei. Rasgo meu coração. Rasgo meu coração em teu altar. Teu olhar me cura no amor. Teu amor me faz adorador. Teu olhar me cura no amor. Teu amor me faz adorador. Me quebra e faz de novo. 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 Me apaixona e traz 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 de novo. inqueredo. Me apaixona e traz de novo. Me apaixona e traz de novo. Quebranta o teu ser Quero viver na tua verdade Me quebra e faz de novo Me quebra e me faz de novo, Senhor Me quebra e me faz de novo E hoje nós vamos conhecer também O testemunho de um amigo nosso, um irmão nosso Que foi quebrado pelo amor de Jesus Que Jesus também reconstituiu a vida dele E o coração dele Bruno, seja muito bem-vindo É sempre bom a gente poder testemunhar As maravilhas de Deus na nossa vida E através dela Para ser um sinal concreto Para aqueles que nos acompanham Se apresenta um pouco e vamos lá Amém, amém Eu fico muito feliz de poder vir aqui Partilhar um pouco da minha história Um pouco da minha experiência com o amor de Deus Um pouco daquilo que a misericórdia dele fez comigo Me alcançou e me trouxe de volta Meu nome é Bruno Eu sou da cidade de Bauru Eu tive minha experiência com o amor de Deus E eu nasci em 2015 Porque a gente nasce quando conhece o amor dele Quando tem essa experiência com o amor dele Então eu nasci de verdade em 2015 E para ser mais preciso em março de 2015 Conta um pouquinho para a gente Porque é interessante a gente pensar Tem muita gente que busca essa possibilidade Falar, não aguento Como a gente estava dizendo Trazendo esse mandamento de Deus Não aguento mais minha vida Eu queria uma vida nova Eu queria nascer de novo E só tem um caminho para isso acontecer Eu queria que você explicasse um pouquinho Como isso se deu E o meu pai foi para o Japão Então a partir do momento que meu pai foi para o Japão A minha mãe ficou sozinha E começou a criar gente Em um determinado momento Ele parou o contato conosco E eu fiquei com essa falta de afetividade com o meu pai E aí eu fui buscar aquilo que me preenchia Aquilo que não tinha dentro de mim Esse afeto, esse amor E com mais ou menos 10 anos de idade 11 anos de idade Eu comecei a experimentar o cigarro Aquilo para ser incluído E para ser preenchido Daquela experiência que as pessoas de fora não tinham Então eu tinha uma necessidade De ser incluído em determinados grupos Com determinadas pessoas Eu tinha essa necessidade de se relacionar Eu tinha essa necessidade Então com 11 anos eu tive essa experiência com alguns amigos E fui para ser incluído Com mais ou menos uns 14 anos Eu tive a mesma experiência com a bebida Me apresentaram a bebida Só que até esse sentido eu não gostava Então para mim era muito fácil Eu fazia durante um tempo E parava Só que com 18 anos Eu experimentei aquilo que me seduziu Que foi a cocaína Então a partir da experiência com a cocaína Aquilo me levava a acreditar Que eu era uma pessoa melhor Ele me levava a acreditar Que eu era um homem de verdade Ele me impulsionava na vida Como pessoa E a partir disso Eu comecei a fazer de tudo Para ter ela perto de mim Era impressionante Eu lembro de fatos Que eu saia muitas vezes de quinta-feira Isso no início De quinta-feira E voltava no domingo Para a minha casa Só para ter essa experiência Esse relacionamento com a cocaína Que de fato era para mim O que me levava a ser aquilo que eu era Levava a eu me reconhecer Como pessoa E eu lembro de uma vez Que eu estava no centro da cidade de Bauru Ali era de madrugada já Os meus amigos já haviam ido dormir Mesmo utilizando bastante Só que eu sempre queria mais Eu sempre queria mais Eu sempre queria mais Então eu buscava sempre mais E eles já tinham ido dormir E eu saia atrás Sozinho Sozinho atrás dela Tem uma avenida em Bauru Que é ponto de alguns travestis E lá eles também acabam vendendo Então eu fui Naquele ponto E pedi Para que eles tinham Mas eles não tinham cocaína E eu falo que foi a primeira vez Que Deus falou comigo Essa vez Só que eu não entendia Eu não tinha ouvidos O ouvido afiado O coração aberto Como o Paulo Apóstolo fala Coração aberto Os ouvidos do coração E naquele momento Eles falaram assim A gente só tem craque Então vamos ali Que eu vou te apresentar o craque E a gente foi numa ruazinha Do lado Eles agacharam Eles acenderam O craque E começaram a fumar A minha casa Fica uns dois quilômetros De onde a gente estava E na hora que eu agachei Veio uma voz no meu ouvido Falando assim Corre Aí eu parei Eu estava meio loucão Aí eu ouvi de novo Corre Meu, eu levantei Eu saí correndo Já sarei Comecei a suar Eu corri dois quilômetros Imagina aí o gordinho Desse jeito Correndo dois quilômetros Sem parar Cheguei em casa Sarado assim Assustado Porque uma voz Soou na minha cabeça Eu falei Não, eu estou ficando doido Não, e aí beleza Eu falei Não, eu estou ficando doido Aí eu entrei Você escutou nítido Foi um comando Foi, corre Eu ouvi duas vezes Corre Porque eu não acreditei Sabe quando você Tipo assim Quando você é criança E você está fazendo algo errado A sua mãe fala assim Ô Bruno Aí eu parei assim Eu fiquei em estátua Aí falou de novo Corre E eu corri Aí eu cheguei em casa Suado Tomei meu banho Deitei E fiquei naquela Teve uma outra vez Que eu fui num churrasco Com um dos amigos E para mim A minha verdadeira felicidade Era pegar O papelote de cocaína Aquelas 10 gramas Porque eu não comprava pina Eu comprava por grama Eu pegava direto na grama Então era 10, 15, 20 gramas Era 500 reais 600 reais 700 reais de cocaína E aí eu escrevia meu nome Escrevia japa Numa grossura assim E ia cheirando durante o dia Para mim isso era felicidade E chegou um determinado ponto Que eu saí E eu queria mais Eu voltei para casa Eu cheirei esses 10 papelotes Eu cheguei em casa Eu sentia meu coração assim Ele tremer Parecia que a minha camiseta Tremia assim E aí meu braço começou a formigar Eu comecei a passar mal Eu comecei Começou a dar uma tremedeira Isso dentro da minha casa Já Dar uma tremedeira E isso você tinha quantos anos? Eu já tinha 20 anos Já tinha uns 2 anos aí de consumo Porque o demônio ele é esperto Ele vai te dando aos poucos Ele vai te dando aos poucos Na hora que você vê Você já está no fundo do poço Você já está na lavagem dos porcos Assim como o filho pródigo Conta né O demônio primeiro fez ele pedir Aí depois fez ele gastar Aí depois colocou ele com os porcos E aí ele saiu de cena Ele falou A culpa é sua que pediu tudo Foi a mesma coisa comigo Aí você estava lá Com a camiseta Sentindo a galera tremendo Com a camiseta tremendo E aí Mordendo tudo E aí eu fiquei com medo Nesse instante eu fiquei com medo Porque eu achei que eu ia morrer Esse dia eu achei que ia morrer Que ia dar uma overdose em mim E aí eu parei Acho que foi uma das primeiras orações minhas Eu parei Comecei a orar Comecei a acalmar E aí foi Mas eu demorei quase 24 horas para dormir De tanto Que eu tinha usado a cocaína Mais para frente Chegou um determinado tempo Que eu usava primeiro para ser incluído E para beber Então eu bebia Eu cheirava para beber E para poder ser incluído no grupo Chegou um tempo Que não era mais uma inclusão social Não era mais um motivo para eu beber Mas eu gostava E eu experimentava com água Então eu ia em casa Sozinho Solitário Minha mãe e minhas irmãs Iam dormir Eu fazia meu nome no prato Colocava atrás da televisão E usava tomando água Para sentir somente a experiência da cocaína Então eu usava Tomava água Usava tomava água Dentro da minha casa Então aquela primeira motivação Já não fazia mais sentido Já não fazia Era se sentir parte De estar incluído Numa galera Já não interessava mais Agora a droga Já tinha ocupado O centro da tua Você vivia para a droga Isso Ele era meu Deus Eu fazia adoração a ela Porque para mim Se eu não cheirava Para mim não era um dia Então assim Eu utilizava Dos sete dias na semana Praticamente cinco Então tinha dois Que eu usava de recuperação ali Que era porque Eu não aguentava mais mesmo Meu organismo não aguentava mais Porque eu não dormia bem Eu tinha todos os problemas Que ela causa E como era Japa O seu relacionamento dentro de casa Você comentou da sua mãe Das suas irmãs Você fazia tudo escondido Sua mãe sentia isso Percebia isso Como que Graças a Deus Minha mãe é muito sábia Então assim Minha mãe é psicóloga Psicóloga Ela é psicóloga Então ela já via indícios Só que ela nunca Tinha descoberto E a minha mãe Ela sempre confiou muito Nos seus filhos Minha mãe foi uma guerreira Ela trabalhava Saia sete horas da manhã Voltava para casa Onze horas da noite Porque ela trabalhava Dois períodos Estudava à noite E a gente foi Praticamente criado Com a minha irmã mais velha E com as minhas tias Então Ela sempre acreditou E próximo da minha experiência Minha experiência com Deus Começou exatamente nesse ponto Porque teve um aniversário Que eu fiz na chácara Junto com outro Graças a Deus Um sarado Que veio antes de mim E que foi ele Quem me fez o convite Para o primeiro dia de missão Que foi o Ti A gente fez um aniversário Junto E nesse aniversário Eu falei Eu vou arregaçar E comprei os dez papelotes Só que o banheiro Estava muito movimentado Então eu não conseguia utilizar tudo E eu guardei ainda na minha mochila Bruno Você só pensava nisso Só pensava nisso Acordava Dormia Trabalhava Trabalhava Pensando nisso Na função disso Na função disso O meu salário Minha vida Virou um ciclo Eu ganhava Para usar cocaína E para beber Porque também tinha E para ter festa Para festejar E aí eu gastava Mais do que eu tinha Na verdade E nesse aniversário Eu não consegui consumir tudo E o que aconteceu Minha mãe nunca mexeu Nas minhas coisas A gente sempre arrumou Nossas coisas Então eu deixei Dentro da mochila E nesse dia Minha mãe foi mexer Em casa Chegando em casa Ela achou Estava quase Inteiro Que era em pedra Eu comprava em pedra Porque eu mesmo Tirava do sabonete Que a gente falava E esticava E aí ela achou E perguntou De quem era E eu comecei A mentir para ela E para mim mesmo Que não era meu Que eu estava guardando Que aquilo Não Não era Não era para mim E Minha mãe não acreditou Lógico Mas minha mãe Nunca foi de igreja Só que Quando ela sentiu O que ela fez Ela começou a fazer Uma novena Aquela novena De Nossa Senhora De quarta-feira Sabe Da Santa Missa Perpétuo Socorro E ela começou a fazer Todas as quartas-feiras Nossa Senhora De quarta-feira Esse título é muito bom Esse eu vou buscar Essa é poderosa E aí ela começou E a missa Todas as quartas E aí chegou Num ponto Que eu não me reconhecia Mais Que eu não tinha Mais identidade Essa é a verdadeira Palavra E sua mãe foi muito Sábia Ela viu que ela Não ia alcançar Ela recorreu para aquele Que poderia alcançar Exatamente Deus Ele utilizou Da minha mãe Nossa Senhora Tocou ela E ela Com a perseverança E fé dela Da forma dela Fez com que Deus me alcançasse Só que para isso Eu precisava Passar por uma coisa Assim mais Mais tensa Ele precisava Me tocar Para eu Rolar no chiqueiro Olhar para mim E falar assim Quem sou eu Deus permitiu Para que me salvasse Como Santo Agostinho Fala Deus ele permite Para que a gente Seja salvo Brunão Para a gente Nosso tempo Ele é curto Mas senão A gente não vai Sair desse programa Sem saber o que aconteceu Não pode parar aí Eu quero que você Traga para a gente Como que foi Esse atropelo Esse impacto Porque tinha um Deus Na tua vida Não tinha lugar Para um outro Deus Não tinha Como que o Deus Verdadeiro Ocupou esse lugar Então Chegou um determinado Um determinado dia Que ia ter uma festa Universitária E eu ia nessa festa O Thiago também ia O Thiago desistiu Para ir nos sarados Pela primeira vez E eu fui nessa festa Como toda outra festa Eu bebi bastante Usei a droga E ela ficava Uns 10 quilômetros Mais ou menos De Bauru E essa festa Era uma festa universitária Que começava à tarde E terminava 10 horas da noite Em uma cidade Uns 10 quilômetros de Bauru Não era em Bauru E a universidade Fretava ônibus Para ir Foram uns 5, 6 ônibus Para lá E eu perdi o horário Do ônibus Eu acredito Porque eu não estava Em estado nem de lembrar Eu sei que eu cheguei em casa 5 horas da manhã Morrendo de dor na perna E como sempre Minha mãe deixava A comida feita Eu dormi com a Eu peguei a comida Dormi com ela Tinha chovido Estava tudo sujo de barro E eu acordei Com a minha mãe chorando Na poltrona da frente Da sala de casa E aí eu comecei A me questionar Quem eu era O que estava acontecendo E caí em uma profunda depressão Comecei a falar para Deus Que ele me encontrasse Na quinta-feira O Tiago entrou em contato comigo Me convidou para ir Nos sarados Ia ter uma formação Ia ser uma escola de servos E o Paulinho foi E na hora que eu cheguei O Paulinho Ele olhou para mim Eu nem conhecia ele Ele olhou para mim E me abraçou Naquela hora Que ele me abraçou O meu encontro com Deus Foi instantâneo Porque eu me senti amado De uma forma Que eu nunca tinha vivido A acolhida do Paulinho Foi o cuidado O amor de Jesus Que te alcançou Através da acolhida dele Que é um dos tesouros Também que nós vivemos Dentro dos sarados É, ele não me falou nada Ele olhou no meu olho Como uma pessoa individual E me abraçou Naquilo que ele me abraçou Meu coração começou a queimar E aquilo que era dependência minha Já não foi mais Porque assim Foi sobrenatural, Léo Falar para você Que eu queria Que eu falei Eu vou parar Não O amor de Deus Ele me alcançou Me preencheu E não tinha mais espaço Para mais nada Não tinha mais espaço E aquilo foi uma loucura Porque eu saí de lá Eu queria viver aquilo Loucamente Eu trabalhava à noite Eu larguei o trabalho à noite Que dava quase 700 reais De grana extra Para poder viver a missão Para poder estar com os sarados E aí aquilo Glória a Deus Começou a me seduzir Foi loucura Por isso que eu tenho convicção Daquilo que eu vivo E aí você começou então A trabalhar A acordar A dormir Pensando em Deus Em Deus Em Jesus Eu falo que a mesma loucura Eu peço para ele A mesma loucura que eu vivi no mundo Que eu andei 20 km a pé Para ele 10 km 12 km a pé Para o demônio Que eu ande sempre a Jesus Que eu possa ir para a canção Amém, amém, amém Bruno, e para que essa loucura Também alcance As pessoas que estão em casa Vamos rezar Vamos rezar por eles Te convido também A interceder Por essas pessoas Para que Assim como O abraço do Paulinho Te trouxe vida Para que O abraço de Jesus O abraço das pessoas Tragam vida também Para as pessoas Que hoje precisam Que hoje buscam O abraço De um discípulo Bruno Um discípulo de Jesus Ele é Um representante Autenticado Por Deus Um discípulo de Jesus Ele é a presença Do próprio Cristo Nós aqui somos Discípulos de Jesus Ali você encontrou O Cristo no discípulo O discípulo que te acolheu Que te abraçou Mas de um Cristo Que tinha escutado A tua oração Senhor me encontra Senhor dá um jeito De me achar Você que está em casa Talvez tenha feito Essa oração Me encontra Eu estou cansado Eu quero algo novo Eu não quero tirar A minha vida Mas eu não aguento mais O jeito que eu estou Vivendo A minha vida Eu quero Senhor Algo novo Assim você está pedindo Assim do teu jeito Você está rezando Só que hoje Aqui Nós como discípulos De Jesus Queremos ser Este abraço Do Cristo Para você Brunel Impacta essa galera Seja Cristo Na vida Dos nossos irmãos Eu convido você Aqui que está me assistindo Na TV Canção Nova Diante da TV Que você possa fechar Os seus olhos Nesse momento Em um ato De ousadia Você que deu A última chance Para Deus É através Desse meio De comunicação Que o Senhor Quer alcançar A sua vida Meu irmão Minha irmã É através Desse meio De comunicação Que o Senhor Quer te tocar Que o Senhor Quer te alcançar Que o Senhor Quer te preencher E mais que isso Ele quer transbordar Para que mais almas Sejam alcançadas Através do seu sim Meu irmão Eu convido você Nesse momento A clamar A presença Do Espírito Na sua casa Para que o seu quarto A sua sala Seja aquele cenáculo Em que os apóstolos Em que os apóstolos E Nossa Senhora Se encontrava Para que o Espírito Santo Entre na sua vida E gere vida Novamente E aquilo que matava Meu irmão O Senhor Quer gerar vida O Senhor É o Deus da vida Por isso Senhor Eu falo sobre esses Meus irmãos Senhor Assim como Lázaro Senhor Eu falo sobre ele Levanta-te 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 Anda Levanta-te Anda É o Senhor Quem chama Saia do sepulho Saia da onde Você se encontra Saia da onde Você se encontra Levanta-te Toda a nossa vida Ela é sagrada Desde a sua concepção Até a morte Nós precisamos saber Que Deus nos gerou Deus nos deu a vida Nós não somos donos Da nossa própria vida Ele dá a liberdade Para cada um de nós Mas de Deus Nós viemos E é para ele Que eu e você Temos que voltar Estamos aqui Com os nossos convidados Hoje eles vão se apresentar Dizendo o nome De onde vieram Olá Meu nome é Thiago Eu faço parte Da missão Jovem Sarados Há seis anos E sou da cidade de Bauru E estou muito feliz Estar aqui hoje com vocês Meu nome é Wilson Também sou da cidade de Bauru Faço parte da obra Jovem Sarados Há quatro anos E assim como Thiago É uma grande alegria Estarmos aqui juntos Nessa mesa de debate Vocês têm dimensão Do valor da vida A vida de vocês A vida pessoal E a vida do outro Acredito que O que tem faltado hoje Para a humanidade É entender É entender que nós Somos preciosos Que a nossa vida Tem valor Para Deus Por isso que Hoje as pessoas Não têm se importado Com a calúnia Assim como você disse Não têm se importado Com a difamação do outro Não têm se importado Com o valor Da sua própria vida E por isso que Tem se perdido Tem feito com que A vida Possa estar Está vivendo uma vida Totalmente desordenada Não vivendo uma vida Segundo a vontade A segunda vontade Hoje Você vê uma sociedade Que realmente Valoriza a vida Irmã Até aproveitando O link do Wilson Quando ele disse Que falta A gente entender O valor Que nós temos Em todos os testemunhos Dos programas anteriores Dessa temporada No próprio testemunho Do Bruno Do bloco anterior A gente percebe O que? Que nós Só descobrimos O nosso valor Depois de uma experiência Profunda Com o amor Daquele que mais nos ama E aí Quando a gente descobre Quando a gente sente O quanto é amado Por Deus Eu acredito que é nesse momento Que nós entendemos O nosso valor E automaticamente Entendemos O valor do outro Porque eu acho assim Tiago À medida que a gente A gente aprende A valorizar A nossa própria vida Daí sim A gente também Começa a valorizar A própria vida Do outro Verdade Porque assim A gente faz Uma experiência Muito profunda A gente vê Que é uma graça De Deus Assim como a gente Viu em todos os outros Testemunhos Dos programas anteriores E aí você fala Poxa Eu não fiz nada Eu não tinha Nem força alguma Para conseguir sentir Esse amor E aí ele veio E me alcançou E me permitiu Sentir esse amor E aí a gente faz o que? Aí a gente Busca com todas As nossas forças Corresponder A esse amor E aí a gente Não tem outro lugar Para amar Jesus se não for No outro Então aí a gente Começa a entender O valor do outro E a gente Começa a desejar Também que o outro Entenda esse valor dele E é por meio E é por meio do nosso amor A nossa marca Hoje A marca dos sarados É a acolhida Então é por meio Da acolhida Que a gente mostra Para aquela pessoa Que se aproxima da gente O quanto ela é amada E é através da nossa vida Que ela vai sentir Esse amor Esse amor de Jesus Sim E a vida Ela é um dom É um dom dado por Deus Como eu dizia E nós precisamos viver bem Nós precisamos viver felizes Mesmo diante da dor Mesmo diante do sofrimento Porque todos nós vivemos dificuldades Todos nós passamos por desafios Que nós precisamos vencer Mas nós não podemos desanimar O desânimo é o que? A morte da alma É não ter vida Imagina um corpo sem alma Um corpo morto É como dizia Os ossos ressequidos E muitas vezes Talvez hoje Você se encontre assim Nesse espírito de morte Nesse espírito de suicídio De desânimo De depressão E às vezes nem é culpa Da pessoa Porque também a gente vê Situações da vida Que vão envolvendo as pessoas E vão levando elas A esse desânimo Não sei se vocês já tiveram Alguma experiência Com alguém que foi perdendo Esse valor da vida Irmã Há duas semanas atrás Um amigo entrou em contato comigo Dizendo que Um rapaz Que ele tinha conhecido Que mora Perto De Bauru Ele estava Desejando tirar a própria vida Por causa de um término De um relacionamento O suicídio O suicídio Como cresce O índice de suicídio Com a pandemia mesmo Quantas pessoas foram Se entregando mesmo Irmã Ele estava em São Paulo E Ele me ligou Chorando Ele falou Ele está dizendo Que vai tirar A própria vida E eu estou muito longe dele Você não consegue Entrar em contato com ele Talvez até Ir até ele Porque ele está perto de você E aí Ele me passou O contato do rapaz E aí eu Chamei ele E ele estava Aberto A conversar A me ouvir E eu já passei Por uma situação assim Onde depois de um término De um relacionamento Perdi o chão Perdi o sentido E Falei bastante Falei bastante com ele Dizendo para ele Que eu entendi Aquele sentimento E de fato Eu entendia Depois que eu desliguei O telefone Deus me deu a graça De sentir a dor Que ele estava sentindo Chorei muito por ele Rezei muito por ele Para que Deus desse Para ele a graça Que ele me deu De aproveitar Aquela circunstância Porque são as circunstâncias Que nos aproximam de Deus São essas circunstâncias Mais difíceis O Tiago até se emociona E é verdade Quando a gente vê A gente se sente tão pequeno Diante de uma situação dessa Porque a gente quer salvar A gente quer fazer de tudo Para que aquela pessoa Ela resgata novamente Esse ânimo E para que ela não se entregue Não é Tiago? Então assim Dói o nosso coração De ver que Realmente nessas horas Só Deus pode Exato irmã E é uma graça também entender Viver essa circunstância Para crescer Para deixar Uma experiência pessoal Uma experiência pessoal Para deixar Deus Fazer na nossa vida O que ele pode fazer E quer fazer Através dessa circunstância Porque ele não ia fazer A gente sofrer à toa Não faz sentido É para crescer É para amadurecer Só que Hoje eu entendo isso Por isso que eu me coloquei No lugar dele Porque com fé em Deus Com a graça de Deus Um dia ele vai entender isso Mas no momento é muito difícil Então a gente se coloca No lugar do outro Entende a dor do outro Então as circunstâncias É para isso Para nos amadurecer E nos ajudam a entender O outro também Assim como as tentações Por exemplo Às vezes a gente A pessoa é tentada A tirar a própria vida Mas as tentações Também nos ajudam A crescer em virtudes Então na hora de uma tentação Então na hora de uma tentação Não como essa Mas sei lá Por exemplo Eu tinha um vício Em masturbação Então a partir do momento Que eu fiz essa experiência De amor com Deus Eu me decidi Pela castidade Então já veio A primeira virtude aí Da humildade Em pedir para Deus Me dar a força A virtude da obediência Então assim As circunstâncias As tentações Elas sempre vêm Para nos fazer progredir Para nos fazer crescer E assim Traz uma compreensão também Acho que o Wilson Pode falar um pouquinho Da gente saber Que tudo nessa vida passa E às vezes A gente vai vivendo também Experiências de desânimo De desvalorização Da própria vida Porque muitas vezes A gente coloca Outras coisas Num lugar de Deus A gente falou desse mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas E quando isso Não vai acontecendo Quando a gente Não parte da nossa essência Criadora Que nós fomos criados Por que? Para que? Nós fomos criados Nós fomos criados Para amar E para adorar a Deus Para servir a Deus Nesse mundo Até servirmos a Ele Definitivamente Na eternidade Então Wilson Essa experiência do apego Que muitas vezes Também faz com que Quando algo é tirado A gente se desanima Na verdade Eu estou num processo Que eu estou conseguindo Trabalhar isso Dentro de mim Recentemente Graças a Deus Eu não entrei Num desânimo profundo De depressão De querer tirar A própria vida Mas ultimamente Mas ultimamente Há dois meses Atrás Eu vinha num desânimo Muito grande Que fez com que Eu começasse a parar Na minha vida de oração Que fez com que Começasse a matar O meu servir Porque eu fui criado Com a minha avó E desde o ano passado Ela vem adoecendo Ela tem lúpus Então é uma doença Que aos poucos Vai acabando Com as articulações Vai aos poucos Realmente deixando a pessoa Impossibilitada E aí Ela vem Desde o final Do ano passado Em dezembro Ela ficou Por volta de 15 dias De cama Com febre De mais de 38 graus E a gente Não sabia o que fazer E aí agora Recentemente Cerca de três semanas Um mês atrás Ela ficou mais Uma semana internada Então assim Desde dezembro Ela praticamente Não consegue fazer nada E eu não conseguia Entender O porquê Que eu estava parando Por que desse desânimo E aí em oração Deus me revelou Que eu estava colocando O meu apego Na minha avó Que por mais que eu a amasse Ela não era o meu tudo Ela não era o centro Da minha vida O centro da minha vida Precisa ser Deus Então quando eu tiro Deus do centro E coloco Vícios Como a masturbação Como o cigarro A droga A bebida Mas também pessoas Porque às vezes a gente fala Tanto de Das drogas ilícitas Também das drogas ilícitas Mas é muito importante Frisar isso Que às vezes a gente coloca Pessoas como os nossos deuses Por isso que é necessário Valorizar mesmo A própria vida Tornar-se Verdadeiro e real Dentro de você Essa dignidade De que você é filho de Deus Talvez você esteja também Passando por uma Dificuldade na sua vida E não tem conseguido Superar E até pensou De tirar a própria vida Deus aí Já agiu Poderosamente Na oração Que nós fizemos De que Ele Tire esse sentimento Do seu coração Que você se abra também Para viver Essa restauração Porque Tudo nessa vida É passageiro E nós devemos Estar aqui Constantemente Nos preparando Para a eternidade Viver o céu Aqui na terra Acho que Para você Que está desanimado Da vida Fazer essa experiência De que você pode sim Viver o céu Aqui na terra Padre Léo Ele falava Muito isso Para nós Enquanto ele esteve vivo E foi uma das suas Últimas pregações Nós devemos Constantemente Buscar as coisas Do alto E ele falou assim E para você Identificar O que você não tem Buscado Das coisas Do alto Comece então Ele falava Carimbar na sua vida Vai fazendo Um exame de consciência Começa a ver Tudo aquilo Que não é de Deus E tudo aquilo Que é de Deus Você vai carimbando Tudo que não for de Deus Você tira Você tira Imediatamente Da sua vida Então Talvez esse espírito De angústia Talvez essa circunstância Que Veio assim Assolando A gente não espera Tem coisa que a gente A gente não sabe Como que é A música que fala Eu não posso dar um passo Sequer Se não for Pelo mover de Deus Eles sabem Eles sabem O que vai ser da sua vida Daqui cinco minutos Daqui um minuto Nós não sabemos Nós não temos Esse poder De saber O que será Da nossa vida Mas a gente sabe De agora Do hoje Eu estou aqui Deus me dá o dom De viver Nesse exato momento Estando aqui com o Wilson Estando aqui com o Thiago E é isso Que tem que ser valorizado E não Somente E dentro Da dor Quando eu passo Por uma situação De dor Também começar A dar sentido A essa dor Santa Teresinha Do Menino Jesus Ela dizia Nada mais Me faz sofrer Porque no maior Sofrimento Eu procuro ali Ver Jesus É o que você falou Existem circunstâncias Experiências Da nossa vida Que vão nos Tornando mais fortes Diante das provações Que virão E também Vai fazer com que A gente possa Levantar o outro Que às vezes Está caído Que está desanimado Sim E quando O nosso maior tesouro É Deus E Deus é o centro Das nossas vidas Nós conseguimos Dar sentido A essas dores Porque se nós Tiramos ele do centro Tudo aquilo que vem Nós não conseguimos Compreender o porquê Mas quando nós Estamos vivendo Uma busca de santidade Quando nós estamos Vivendo uma busca De intimidade com Deus Ele vai trazer o sentido Eu não sei qual é A sua relação com Deus hoje Mas tudo isso que a gente Tem trazido aqui nos programas É pra te falar Que é muito bom Né É pra te falar Que o seu desejo Ele pode te Ele move o céu Ele pode mover o céu E através do seu desejo Você pode passar A ter uma intimidade com Deus A ser um com Deus Sabe E Deus Ele é vida Então Todo esse sentimento De angústia Esse sentimento De morte Hoje que você pode Estar sentindo Ele pode ser transformado Em vida Através de uma amizade Uma intimidade Então diante Então diante de tudo Que você foi vendo Foi ouvindo Nos nossos programas No programa de hoje Deseje Simplesmente Peça pra Deus Essa graça De desejar Fazer essa experiência Que nós fizemos aqui Que traz essa alegria Que traz vida Que gera vida O que eu posso falar É que não desista Nunca é cedo Pra começar E nunca é tarde Pra voltar Então Que você possa Assim como nós Buscarmos Nessa intimidade Com Deus Que nós temos Tentado Lutado Todos os dias E é maravilhoso É uma grande alegria Entregar a nossa vida Inteiramente a Deus Então volte Pra ele Porque ele te espera Vamos rezar uma ave maria Aqui diante de nossa senhora Pedindo que ela seja Esse ânimo Na sua vida E que ela possa Te cobrir Com o seu manto sagrado E possa Lhe trazer Por intercessão Dela Todo o ânimo Que vem Do Espírito Santo De Deus Ave maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Valorize a sua vida Vale a pena Amém 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 Amém